Hi guys! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 5 hábitos super importantes pra você melhorar seu inglês. E eu te garanto, se você começar a acrescentar esses hábitos no seu dia a dia, seu inglês vai melhorar demais. Você vai estar falando muito. E eu tô falando isso com tanta confiança porque esses hábitos foram coisas que eu fiz pra aprender português. No meu tempo livre, no meu dia a dia, eu fiz todas essas coisas, eu segui esses hábitos e meu português começou a melhorar. Por causa disso eu tenho certeza que seu inglês vai melhorar muito depois de começar a seguir esses hábitos. Gente, antes de começar, lembra de se inscrever no meu canal, comenta no vídeo e curte também. Então, o primeiro hábito que você pode acrescentar no seu dia a dia é anotando todo o vocabulário novo que você for aprender. Por exemplo, imagina você tá lendo um livro, conversando com alguém em inglês e tem uma palavra que você nunca viu. Que é a primeira vez que você viu essa palavra. Tira seu caderno e anota essa palavra. Entendeu? É muito importante. Por quê? Ser humano, a gente tem esse negócio de esquecer as coisas. Então, imagina você aprendeu a palavra luz em inglês, que é light. Você viu no livro. No próximo dia, pode ser que você vai esquecer essa palavra light. Mas se você for anotar, você não vai esquecer. O que é a estratégia? Eu quero que vocês separam os verbos novos que você for aprender com o vocabulário novo. Você vai ter dois cadernos. Um caderno de vocabulário e outro caderno de verbos. Entendeu? Então, imagina você for aprender o verbo to take. Você vai anotar no caderno de verbos e cada dia você vai estudar essas duas listas até você conseguir gravar essas palavras. Você vai estudar a palavra, imagina a palavra light que a gente acabou de falar. Você vai criar frases com essa palavra até você decorar. Entendeu? Mas já tá lá, tá anotado. E gente, eu fiz especialmente pra vocês que estão assistindo esse vídeo, um PDF. Fiz duas listas pra vocês. Um de verbos e outro de vocabulário. Entendeu? Então, você pode baixar esse PDF de graça e anota as coisas novas que você aprendeu. Essa estratégia, sem brincadeira, me ajudou demais quando aprendi português. Demais. Porque eu consegui ver exatamente as palavras novas que eu não tinha visto antes. E cada dia eu entrei lá na minha lista de vocabulário, minha lista de verbos. E eu fui lá estudar até eu conseguir decorar essa palavra. Então, tá lá, gente, na descrição desse vídeo eu coloquei um PDF que você vai poder baixar pra também começar sua lista de vocabulário e sua lista de verbos, tá bom? Gente, o segundo hábito que eu vou indicar pra vocês é escrever sobre seu dia. Na verdade, pode escrever sobre qualquer situação da sua vida. um dia no passado, um desejo no futuro, dependendo do fase que você tá na aprendizagem de inglês, entendeu? Se você tá estudando o passado, você pode escrever um texto sobre uma viagem que você fez, seu dia na escola, seu dia no trabalho, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque é tão importante escrever quando a gente tá aprendendo uma nova idioma. Quando você fica só assistindo vídeos, lendo livros, ouvindo música, que são coisas maravilhosas pra fazer, eu indico isso também, você não está criando frases, você não está colocando em prática o que você aprendeu. Você simplesmente está absorvendo, 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 absorvendo a informação que você aprendeu, entendeu? Você não está colocando em prática. Por isso eu falo, todos os dias não precisa ser um texto longo, não precisa ser nada demais, pode ser metade de uma página. Você tem que escrever uma coisa sobre seu dia, uma coisa sobre o futuro, mas tente, vai praticando. Depois tem várias ferramentas que vocês podem usar na internet, até o Google, o ChatGPT, pra ver se o seu texto está certo, entendeu? E ver onde você errou no texto, entendeu? Isso é muito importante, porque aí você está usando tudo o que entrou na sua cabeça de inglês e das músicas, dos livros, dos filmes. Você está colocando em prática e isso é uma das coisas mais importantes, entendeu? Porque tem muitas reclamações pra mim dos meus alunos. Rose, eu não consigo falar, eu não consigo criar frases, mas eu entendo tudo. É porque você não está praticando. E tudo bem, eu entendo, às vezes não tem como você viajar pra Inglaterra, é cara a passagem. Não tem como você falar com um nativo que não tem muita gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, no Brasil. Mas tem como você usar inglês escrevendo, você pode juntar frases, montar um texto sobre o seu dia. E isso é uma maneira maravilhosa de praticar inglês. Gente, o terceiro hábito que eu quero que vocês fazem, que é uma coisa bem, bem simples, simples, que eu também fiz quando eu aprendi português. E realmente, quando você começa a fazer isso, pode ser que você não vai entender muita coisa, que vai estrapalhar umas coisas. Mas aos poucos você vai começar a entender. Então, mude a idioma no seu celular, pro inglês, no seu computador, qualquer tecnologia que você tiver, mude a idioma. Eu vejo muito vocês aprendendo inglês, que tá com o idioma ainda em português no seu celular, hein? Porque tem coisas básicas aí, a data, as mensagens, a palavra send, que é enviar. Tem muita coisa interessante no seu celular, coisas básicas mesmo, tipo open, abrir, aplicativo, app. São bastante coisas que você vai usar no dia a dia, de só trocar o idioma no seu telefone. É uma coisa super interessante, super simples, e seu cérebro vai começar a gravar essas palavras. E lembrando, gente, qualquer palavra nova que você for aprender, você anota na lista de vocabulário. Lembra disso. O quarto hábito é uma coisa muito, muito legal, tá? Que eu também fiz quando eu aprendi português, que é usar aplicativos de idiomas. Agora, existe aplicativos também que você consegue falar com alguém em outro país e troca, faz uma troca. Tem gente na Inglaterra, como eu, tem gente nos Estados Unidos, que também precisa aprender português por um motivo. Tem gente que vão trabalhar no Brasil, tem gente que é casada com um brasileiro e quer falar com ele ou ela, entendeu? Sempre vai ter essas pessoas que também vão precisar da sua ajuda. Então, tem um aplicativo chamado InterPause. InterPause. E você pode fazer seu cadastro lá, fala que você tá aprendendo inglês e tem interesse em conversar com nativos. E você pode mandar mensagem para pessoas também que estão aprendendo português. Você procura lá a pessoa que tá aprendendo português, que tem interesse em aprender, que pode fazer uma troca. Aí vocês podem entrar em contato com o outro, começar a conversar. Você pode falar em inglês e eles em português, entendeu? É uma coisa muito, muito interessante. E diariamente, você troca mensagem com essa pessoa ou essas pessoas, né? Pode fazer videochamada. É uma coisa super, super interessante. É um site muito legal. E, gente, eu tava falando de aplicativo, né? Esse aplicativo que, na verdade, é um site que eu amei, mas também tem muitos outros aplicativos. Tem Duolingo também, que é uma coisa mais básica para pessoas que estão começando a aprender idioma. Eu também acho ótimo, porque eles têm metas. Quando você for avançar no inglês, tem um aplicativo chamado Cake. Bolo, né? Cake. E esse aplicativo, ele usa séries e filmes e músicas para ensinar inglês. Então, é um aplicativo maravilhoso para os alunos um pouco mais avançados. Ou até quem tá começando, que quer começar a ver coisas mais avançadas no inglês. E ele corrige também. E também, esse aplicativo tem função de fala, entendeu? Então, nesse aplicativo, você também pode falar a frase e ele vai te corrigir. Então, eu acho esse aplicativo muito bom. Eu acho também, diariamente, vocês têm que entrar em um desses aplicativos e praticar um pouco seu inglês. Tá bom? Gente, o último hábito, que é meio óbvio, né? É ouvir músicas em inglês diariamente, entendeu? Não precisa só ser música, mas também pode ser podcasts, que são um pouco mais avançados, que você pode praticar seu ouvido, entendeu? Mas, é uma maneira ótima, ótima de ouvir coisas. Quando você tá indo pra trabalho, tá indo pra escola, coloca uma música. Coloca um podcast no seu ouvido. Não importa, tá entendendo, tá não. Tudo bem, você tá lá, você tá ouvindo o idioma. Eu lembro, gente, quando eu tava aprendendo português, eu ouvia músicas, né? Mesmo no início da minha jornada de aprender português, eu estudei com sertanejo, porque era a música que aparecia no YouTube quando eu pesquisava música brasileira, música portuguesa, era tipo Gustavo Lima. E eu, novamente, eu não entendi nada, 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 mas eu fiquei lá ouvindo. Aí, aos poucos, seguindo também esses outros quatro hábitos que eu falei com vocês, aos poucos, você vai começar a entender umas palavras das letras, lembrando, qualquer palavra lá que não entendeu, coloca na sua lista, vai estudando, entendeu? Mas eu lembro, gente, eu ouvia música todos os dias, todos os dias, música do Portugal, música do Brasil, e é isso. Eu comecei a entender depois, entendeu? Pode ser que no início não vai entender, mas depois vai começar a entender. Música é maravilhoso também pra aprender um inglês um pouco mais informal, um pouco mais gírias, que você vai aprender expressões. Então, realmente, tem muitas, muitas coisas boas em músicas que você pode usar pra aprender inglês. Até no meu perfil, quem me segue aqui no TikTok, Instagram, eu uso muitas músicas pra ensinar inglês. Eu coloco sempre a tradução das letras, e eu gosto de escolher músicas que fazem sentido também, que tenham as músicas, realmente, que as letras não fazem tanto sentido, né? Eu gosto de escolher músicas que fazem sentido. Então, qualquer coisa, vai no meu perfil, pega umas músicas lá que eu coloco, que eu traduzo, e vai no Spotify e vai ouvindo a música. E é isso, gente. Esses são os cinco hábitos que vocês precisam seguir. Se você seguir esses hábitos, você vai melhorar. Eu tenho certeza. Vai seguindo, pode confiar em mim. Porque tinha uma época na minha vida que eu não entendia nada, em português, eu ficava frustrada demais. Aí eu comecei a fazer essas coisas pequenas no dia a dia. E começou, aos poucos, a melhorar. Eu comecei a entender. Igual eu tava falando com vocês também, Lembra, não é só receber informação em inglês. Você também tem que usar o inglês que tá aqui, entendeu? Tem que escrever no papel. Tem que falar com alguém. Entendeu? Você tem que usar o que tá aqui pra começar a falar. Entendeu? Eu entendo a dificuldade, às vezes. Ah, eu não consigo falar. Eu tô tímida. Sim, mas você tem que se esforçar um pouco. Pode escrever, porque quando você começa a fazer essas coisas, começa a construir frases, você vai sentir mais confiança no seu dia a dia. Eu tenho certeza disso. Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Lembra de se inscrever no meu canal para mais dicas de aprender inglês, mais dicas de inglês mesmo. E curte esse vídeo e deixa um comentário também, tá bom? See you next class.